Você não tem o que diz, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz provostas que sempre me apavoram Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provou que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar E me cobra sempre em forma de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pede uma vez com essa brincadeira Deixa de vencer, eu tô falando sério Preciso deste amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Eu tô falando sério Saiba, também te quero Você não tem o que diz, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz provostas que sempre me apavoram Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provou que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar E me coloca sempre em forma de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de vencer, eu tô falando sério Preciso deixando te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Saiba, também te quero Saiba, também te quero